Pois é, 7 horas e 15 minutos, pode voltar pra cá, a gente já continua falando também sobre outros temas pra você que nos acompanha no JR23 e agora o recado é pra você papai e também pra mamãe que precisa de uma vaga em creche pra deixar o filho ou a filha pra você conseguir trabalhar uma novidade importante, a partir de agora você também pode fazer o pedido de inscrição através do WhatsApp e a tecnologia também auxiliando, facilitando na vida dos pais, afinal de contas hoje quase tudo é feito pelo telefone você tem aplicativo de banco, tem aí também documentos, tem pedidos que você pode fazer de serviços e agora a prefeitura também implanta o WhatsApp pra as inscrições de creches na cidade e esse é um tema importante que interessa muita gente e os detalhes que você vê agora foram passados pelo próprio prefeito Alexandre Ferreira vamos ver Nós iniciamos então uma modernização do sistema de gestão pra central de vagas de creches lá na Secretaria de Educação e entre as novidades está a inscrição por meio de WhatsApp assim a gente facilita pra você que não precisa mais sair de casa, nem ter custo, despesa com transporte, pegar ônibus pra ir numa creche mais próxima e perto da sua casa ou na central de vagas lá na Secretaria de Educação pra fazer a inscrição da sua criança então anote aí o zap da central de vagas em creches 3, 7, 11, 92, 11 parece estranho né, um número fixo servir de WhatsApp mas é isso mesmo, 3, 7, 11, 92, 11 nós já reduzimos em 50% a demanda ou a falta de vagas que nós herdamos pra creches aqui no nosso município ou seja, ofertamos mais vagas de creche e nos próximos dias nós vamos entregar creches que tiveram a sua capacidade ampliada é nós construímos mais salas de aula dentro de creches nossas que já estavam funcionando isso vai facilitar muito o acesso pra que você tenha a sua vaga, a vaga do seu filho garantida